E aí, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça E aí, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, larga logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar?